Salve, salve galerinha! Beleza? Olha eu aqui de novo hoje, hein? O campeão de upload de vídeo, hein? Todo dia dois, três vídeos. É, eu gosto. É o meu home, é o meu divertimento. Galera, antes de mais nada, dá uma olhada aqui, eu vou colocar aqui no card. Card é esse I, que vai aparecer dentro de uma bolinha em cima aí, no lado... No canto superior direito do vídeo, vai aparecer ali um card. É um I. Ali você pode colocar um outro vídeo, que você queira... Olha o 450 aí, ó. 1,5. Ali você pode colocar um outro vídeo, que as pessoas podem assistir ali... É... Conjugado com esse. Esse vídeo tava saindo lá da Alcô, de Santander, esse do card aí em cima aí, que vocês viram. Primeiro assiste aí, depois a gente conversa. Depois você continua assistindo isso. Aí depois você volta a assistir isso aqui. Esse vídeo aí, eu tava saindo da Alcô, lá de Santo André, São Paulo. E... Resolvi fazer uma brincadeira, porque... Tem muita gente dos jogos de simulador truque... Esse jogo de caminhão que tem aí pra computador, que é muito legal, muito realístico. Dá pra você fazer muitas coisas nele. E... Eu particularmente acho um simulador. Eu nunca joguei. Não sei nem como é que é o jogo. Porque... Eu já trabalhava com caminhão. E aí chegar em casa, ia jogar joguinho em caminhão. Não tem cabimento, né? Mas dizem que é muito legal. Tem muitos equipamentos. Dá pra você... É... Comprar... Marcha. Câmbio de marcha. Volante. Cadeira. Fica muito real. Aí então, rapaz. Como tem muita gente seguindo eu ali... Que faz jogos e mapas e tem joguinho de simulador. Principalmente a rapaziada mais nova aí, que gosta desse jogo. Aí eu resolvi fazer uma brincadeira. Uma brincadeira, assim, tipo... Dando uma mijada neles, assim. Rapaz, o pessoal levou tudo a sério. Cara, é uma piada, velho. Pelo amor de Deus. Você vê como o ser humano é alienado, né, rapaz? Tem gente que não conseguiu... É... Ver... Que aquilo era uma brincadeira. Achou que eu tava falando de verdade. Cara, é um jogo, velho. Você joga do jeito que você quiser. Você quer jogar... É... O caminhão não mata. Quer dar pirueta. Mas se você for levar a sério, imagina se você jogar GTA, então. Cara, é um jogo. Você joga do jeito que você quiser. Eu tava brincando ali. Falei brincando que... O pessoal tem que tomar cuidado. É óbvio que... Tem gente que gosta de jogar o jogo. Simulando a realidade o mais próximo possível, né? Pra... Praticar que quando for pra estrada ele tem uma noção real do... Do que é o caminhão. E já tem gente que tá ali aí. Gosta de andar 200 por hora. Arrebentar. Aqui é o caminhão. Vou até ir daí. É o jogo. Falei o que quiser. Aí eu fiz aquele vídeo ali dizendo... Ainda coloquei o título. É dando mijada. Dando bronca, né? Na galera do ETC 2. Que é... O simulador truque ali. Simulador truque. Agora... Nossa, rapaz. Tem um monte de gente que xingou. É bom, né? Tem uma piazada aí que também... Falar a verdade. Eu respeito muito... A maioria dos meus... Os meus seguidores são... São... Rapaziada mais nova. Eu respeito todo mundo. Mas tem uns aí que... Ah, por Deus do céu. Tem um cérebro que é uma ervilha seca, viu? Ave Maria, rapaz. Vai ser alienado assim lá na casa do caralho. O cara achar que... Que eu tô falando de verdade aquilo ali, rapaz. Para com isso, rapaz. Acorda. Sai desse... Sai desse mundo. Sai desse corpo. Dá espaço um pouco pra mente de verdade tomar conta do seu corpo. Deixa crescer um pouco de cabelo na cara. Tá louco. Mas é tudo uma grande brincadeira. É um jogo. O pessoal brinca e se diverte. E... Tem um pessoal aí que... Que leva mais a sério. Que procura jogar ali... O mais próximo da realidade possível. Mas... É um jogo. O cara joga do jeito que... Nossa, tem um monte de moleque ali com o ar. Rapaz, pegou ar. E joga do jeito que eu quiser. Eu comprei o jogo. Se eu quiser jogar o Caminhão no Mato, eu jogo. E joga, pô. E olha com isso. Cara, eu tive que mudar o título lá. E colocar entre parênteses piada. Porque... Tem gente que achou que era tão sério que eu tava falando. Que achou que era verdade. Dá licença, né? Mas tá bom. Tá válido. Tá dado o recado. Galera. É... Eu acho que assim, né? Sei lá. Eu nunca joguei. Mas eu acho que o jogo é legal você jogar. Se é um... O nome já dizem. É um simulador. Você tentar jogar o mais próximo possível. Pra... Pra passar, né? A emoção de dirigir de verdade. Trocar de marcha. Tem um volante. Tem uns... Tem uns equipamentos acessórios aí. Muito legal do jogo aí. Que você... Você se sente dentro do caminhão, né? Joga uma telona grandona aí, ó. Parece o parabrisa do caminhão. E eu acho que o... O legal da ideia é essa, né? Você fazer... Ser o mais semelhante possível ao jogo. Mas é... Independente disso. O cara joga do que ele quiser. Ele joga de ponta cabeça. Joga o caminhão no mato. Anda 200 por hora. 300. Nem sei quanto que anda aqueles... Caminhãozinho lá do jogo. Ele anda da forma que ele quiser. Então... Tem uns mimimi aí, rapaz. Que vem... Vem dar... Ficar brabo. Um brabinho. O brabinho é anjo. Ficou brabinho? Oxe. Ficou brabinho, né? Tiraram o todinho. O todinho dele ficou brabinho, mano. Não. É jogo, gente. Tem gente que acha que é... Eu faço muita brincadeira nos vídeos, gente. Então tem muita gente que às vezes não me conhece. Ou assiste um vídeo ou outro. E às vezes pensa que... Eu tô falando 100% sério. Ou... E às vezes eu tenho uma forma que eu falo de uma forma tão séria. Que dá a impressão que... Que eu tô brigando de verdade mesmo. Aí quando eu vai pra falar sério, eu falo sério. Mas agora quando eu tenho de brincadeira, é brincadeira. Tem gente que acha que... É tudo... Levar tudo ferro e fogo. Mas galerinha... Beleza. Quem joga o... O simulador... Truque aí... Dá um... Um curte no vídeo. Eu quero ver se tem bastante gente que joga. Eu acredito que tem bastante, hein? Deve ser bem bacana. Eu vou comprar um pra mim. Vou jogar. Vou fazer um tutorial de jogo aí. De simulador truque. Será que fica legal? O que vocês acham? O motoqueiro tá doido ali, hein? Dá de quanto que a viatura da polícia ali é... Se esperta, velho. Aqui é 50km por hora. Então, o que que... O que que joga o joguinho aí? Hã? Aí é legal, né? É... A vida... Do caminhoneiro é quase que nem um jogo. Só que não dá direito... A replay, né? Não dá direito a... A você... É... Voltar... Pra pista... Recuperar o caminhão se você bater ali com tanta facilidade. Ou... Recuperar a vida. É como um jogo. Mas... É um jogo de verdade, né? Tem horário, tudo. Tem que obedecer as normas, as regras. O jogo é um jogo. E a vida real... É vida real, né? Você tem família, tem mãe, tem pai. Tem as pessoas que você gosta, da escola, do seu... O grupo de amigos seus. Então... Sempre é bom diferenciar o que que é um jogo da vida real. Visto que nos Estados Unidos, né? Tem tanta gente que pira o cabeção lá. Assiste algum seriado, algum jogo. Começa... O povo vai na escola, quer matar todo mundo. Metralhar todo mundo. E não pensa, às vezes, na vida do próximo, né? Ele acha que... É todo poderoso. E tem muita gente que se deixa levar pros jogos, né? Principalmente jogos de violência. E acaba achando que... A vida real é aquilo ali. Acaba subindo pra cabeça. O cara fica piradão, piradão. Loucão. É o tal do chupetão, né? Chupetão. Acha que... É tudo assim também. Mas o joguinho de caminhão é um bom jogo, viu? Eu acredito que a maioria do pessoal que joga gosta. E... Eu tenho certeza que 90% procura trazer o mais próximo da realidade possível. Isso é bom. Vai que um dia ele vai querer trabalhar com caminhão. Com certeza ele vai ter noções básicas ali de... Da vida real junto com o jogo. Sentir a emoção de sentir num... Sentar num caminhão de verdade e... E jogar o caminhão, o jogo, na realidade, né? Então isso é... É muito bom. Deve ser muito legal passar... De uma fase de jogo... E passar a jogar na vida real. Valeu, galera. Então considere aquele vídeo, esse vídeo... Tudo um grande humor, uma grande piada. A vida é grande humorosa. Um abraço. Fui.